E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia, hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia Jolly desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso, com certeza mano, ele de perdiça aberto E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o dor reto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Você tá ligado que no freestyle ultimamente é massa Eu vim mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos, eu me sinto em casa Você vai ver no momento, eu chego no freestyle, você tá batendo de frente com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant, hoje o inferno é do Johnny E com o que eu falo de você ficar pegado, falou que meu mano, eu passo só freestyle muito fraco Com o que manda é de uma muito fraca, e você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano, mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo, é a primeira fase Quando o chegado tem que passar do atual campeão Eu não vou me deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fudeu Tá ligado que vai ter de frente, só que não, se tu perdeu No vídeo perdeu, na verdade mano, agora cê se fudeu Você era o atual campeão, hoje você é o passado O atual hoje nessa porra é eu, caralho Eu vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, fica olhando com essa cara O que aconteceu, ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano, cê só tá apoiando até agora Você vai aprender agora, não coloca a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada É o Apolo Deus do Sol, quando eu vi a vitória antes da hora Olha o cheirinho de rostinha queimando Na moral, nada a ver essas ideias de rostinha queimada Pra mim você aqui é um venerata Mas do nada cê puxou o assunto Apolo Deus do Sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano, pra mim aqui cena é insano Por isso eu entro com uma sinuca, cê tá se encaçapando E nesse momento o Apolo não passa a fã Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala Rima improvisada, rima improvisada São dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada Eu só pensei um agulho que derravel com seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em maior batalho Quanto você não penso uma rima pro Johnny Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada, tamo junto é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Cê só fala da minha história Tô no caminho Brunão MC, jeito errado MC, tem igual você meu mano Enquanto cê assistia a DT Gopinho Por isso truta Que agora cê pede pro Brunão Até porque elas desespiam são demais Só que... Foi eu que falei da sua história Eu não tô falando nada Eu só tô desenvolvendo Cê se garante com o que cê já fez Não se garante com o que tá fazendo Vou ter que só falar isso meu mano Você vai virar presunto Faz oito anos que cê rima E oito anos cê tem o mesmo assunto O mesmo assunto papai Cê que puxou Cê não elabora Como que eu não me garanto Eu vou te enterrar e me garanto agora É pra você entender Cê tá ligado meu mano Viva você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto como eu consigo Ele tá valente com o mesmo encerrado Mas esse cara não é inteligente Sou diferente Eu me garanto com você vivo Vem aqui na minha frente Vem, entendeu? E esse cara agora eu vou falar Você se garante com o mesmo encerrado Eu te garanto o filme eu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto Cê não passa pra próxima fase É É por isso que eu mando bem Em cima dessa batida Você tá despatida Por isso que eu mando que eu posso mentir Eu acabo com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara aqui que só fala Então vou fazer o seguinte O Brunão e o Cante eu chego na mesma fala Cê não pegou desse jeito E agora cê não rimar nem por dois E nem por um Os dois não palma lá como um Cala a boca de atropelo de triciclo Cava mais umas 10 covas Pra você guardar meus títulos Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar Puxando em Samsung? Ah, eu vou gravar o títulos sim Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas 200 covas Eu vou gravar tudo aqui na sua vida Pra mim, vai me dar até um voucher Pra colar com ele Pra fazer freestyle lá no camarim Cê tá tranquilo Cê teve sua habilidade Quando eu for Eu vou na raça Minha rima faz isso por mim Quando você for Eu vou fazer ao contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez De outro MG Cala a boca Para crítica E aplaudir Aê, galera! Agora nós aplaudimos Mas parceiro Você mostra quanto você é caute Ganou o bagulhonte Já tá de palhaçada Não passou um dia Já tá dando carteirada Tô fazendo carteirada Mas foi meu título Que cê veio jogar na lata Se fosse fazer Fazia um memo também Estadual do Magrão Ah, não, ele não fez Eu não tenho estadual Mas ano que vem Nós arruma Dois estadual Sem nacional Não é porra nenhuma E calma, calma Que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano nos deu Mas foda-se os picos Não tô bem Sem uma estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto empatamos Aê, rapaziada Sem as perexenas Dois estadual não é nada E zero Eu que Aê Primeiramente Vai se fuder Foda-se que você Vem pra tentar me bater Deixa eu te falar Sabe que eu sou saca E vou te bater Cê vai voltar pra casa E aquilo pisa Nunca mais E justamente Abaixa a bola Pra cacete Terceiramente É só na casa E é seu tapete E desde que agora Não é escola Agora pra me explicar Pra tá rimando Cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer O pau de cê pisar Sabe o que fazendo assim Não mandou mais rimar Pô esse animal Cê quer que eu abaixa a bola Abaixa a bola Agora eu vou abaixar Essa dança dele é puro drama Já tá baixando Aproveitar que cê ajoelhou Agachimando É, 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 é É, 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 é É, 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 é Esther Luta suave É o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser mentioso Mas eu na Ju, lenei Eu fiz assim, porra Geral Vir, Esse papo de peneirar Está seu Cê leva pra puta Que o pariu Nãoister Cê sabe que nós é o treino Quando é que essas ideias Come com o condom Porque quem come com o Johnny acaba dando tal bem Eu não falei de cunhal Cê tá se comprometendo Abaixa e levanta É o resto do agachamento Me desenrola Polo peca errado Pega e rebola Sabe quem se mano bate long? Esse mano só dá pra coto Ele falou que eu abaixo e levanto Tá ligado não parceiro? É o vive e morto Só que a diferença pra explicar mano Que aqui eu tenho papo todo É que é vive e morto Esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí tá ligado? Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Te falo morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima Bota e respeita quem faz a real poesia 3, 2, 1 Vamo lá! Independente mas aqui não vai ter jutsu Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo Essa aqui é a parada seu otário E faço sua mente igual cachoeira Pois faço descer ao contrário E parece o desenho do pica-pau Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão O sangue tá no ar Vai apanhar na leite não é navio Vai morrer na cachoeira Tubarão cadê seu barril? Você quer fazer uma rima bem mais legal Já que ele falou que eu caio Eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau Essa derrota pra mim primeira vez nessa Indústria vital Você é Luiz espalha lixo Sem maldade eu sou magrão Por aí eu espalho só improviso E sem maldade mano Você tem que vir buscar Na sua empresa vital Nunca fiz questão de trabalhar Tá ligado? Eu não julgo Eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus a meu vulgo Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo Mas o tubarão espalha verdades Suas verdade é tudo verso momentâneo Vamo agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo E agora você já mostrou como você é vacilão Vira pra trás esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão Isso não são argumentos Agora eu te valo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo Vejo o acontecimento Do magrão é replay A minha é melhores momentos Melhores momentos no Youtube Sem maldade eu to chamando Cadê o Dorto Rancho Cruz? Tomou um pau na segunda-feira Pica pau derrubou a árvore Tô gritando Mazei Eu rimo sério, sou melhor no que eu faço Ata eu sou o Prado Sem maldade pelo seu web Só vaidade Cê tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida E você me transformou em ganância Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha porrer na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer gordinho O rap é pra todo mundo E pra você ter que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima com meu ego Cê tá nem passado E assim não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho Com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça Ele perde sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua eu te amassei Cê teve um infarto Cê tava com depressão Cê tava com depressão Eu fui esforçado Não tive um infarto Coração tá paralisado Petificado Tá trancada a sete chave Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então da hora Vai seu corre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque nessa mesma jeito Aí você já deu brecha e mosca Que a chave mixa nós abre esse coração de bosta Tá suave Você abre meu coração Aí cê vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Tá na hora irmão Tá na hora irmão Tá na hora irmão E agora você só aumentou a voz Cê não é o leão nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de Oz Então fica suave porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy Aê nessa aí que cê se fode Tá ligado parceiro Nessa aqui eu me locomovo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Cê tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow bate-voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD rapaziada Tamo junto é nóis Falou